Pessoal, Tidão chegando na área para fazer mais um vídeo para vocês. Aí pessoal, Tidão hoje vai fazer um vídeo sobre ventilação, para tirar cheiro de gordura, que é o que eu estou dando no serviço aqui, para retirar o cheiro da gordura de um restaurante. Isso aqui fica cheiro, tem que estar sem cheiro, tem que estar tudo bonitinho, almoçou o ar peroso. Então, vai falar de um sistema aqui, como tem ar condicionado, o ar desce e o ar gordura sobe. Então, esse sistema aqui é para a gente tirar o cheiro. Aqui você vai pegar uma peça que tem ar do ar, se estiver puxando muito o ar, você fecha. Aí você regula de conforme você... Você não pode roubar muito ar, né, se você tiver com o ar condicionado, você acaba perdendo todo o ar. E aqui o Sérgio, aqui nós não podemos perder, tirar o ar do ar condicionado, tirar só a gordura, o cheiro da gordura. Então, é o que vai fazer aí, pessoal, tá? O que vem para vocês, tá? Tá vendo? Depois do sistema de luz, tá? Ele é sem isolamento, tá? Não precisa de isolamento, então, para fazer esse trabalho, tá? Ele vem com 10 metros e vem com 5 metros. E esse aqui, pessoal, é o sistema de motor. Esse é o... é o porte, entendeu? Aqui já está desmontado, porque a gente tirou para fixar a base, né? Aqui, ó. Depois eu vou mostrar ele para vocês montado. Então, isso daqui, colocadão de motor, que eu tenho 4 metros de ventilação, eu tenho que fixar lá no local, tá? Para ficar fixo e depois eu coloco essa peça aí que tem o motor, entendeu? Tudo simples. Não é difícil de fazer, tá bom, pessoal? Conforme a gente vai fazendo aí, depois a gente mostra finalizado, tá? E o adulto é essa peça aqui, ó. Tá? Ele é flexível, tá? Flexível, você pode fazer qualquer volta aqui. Ele é flexível, ó. Fazer um... Qualquer clima você pode fazer mesmo, tá? E é mais esse aí, pessoal. Tá bom? Existe essa tampinha aqui, quadradinha, tá? E o ar já vai direto. Esse é o sistema de fechamento do ar, tá? E esse aqui, olha, esse seria o adulto, tá? Esse são os pacotes de 5 metros e esse aqui são de 10, que é a maior esticada. Esse daqui são os motores, tá? Vou mostrar para vocês, que vem na caixa, ó. Esse é o motor, tá? Então, como eu desmontei ele lá, mas ele vai ficar assim, ó. Vendo, ó. E o mais é isso aí, pessoal. Eu vou mostrar aqui uma areia quadrada, mas eu vou mostrar aqui, ó. Então, é isso aí. Depois eu mostro para vocês. Fica com Deus, um abraço do Tidão. Não se inscrevam e se inscrevam no canal do Tidão. Dá aquele like lá para ajudar o Tidão, entendeu? E aí, vamos continuar aí o barco aí, que dá muito trabalho para fazer. Tá bom, pessoal? Tem várias lojas para fazer, tá? Trabalho nessa loja, nessa rede de loja aqui. Tem outra loja para lá fazer. Tá bom? Fica com Deus, um abraço do Tidão, do coração de todos. Pessoal, então, agora eu vou colocar os motores aqui, pessoal. Já instalou aí um, tá? O sistema é o mesmo, tá? Então, aqui tá onde puxa, né? O ventilador de puxar, ó. Entendeu? Aqui é o ventilador e esse aqui é o que joga para fora. Então, é simples, tá? Você vai encaixar aqui dentro, entendeu? E você pega e faz isso aqui que você não tem, ó. Bom, encaixa certinho, ó. Tá? Então, não tem segredo aqui, tá? Aí você tem que manjar um pouco de elétrica, né? Porque... Ligar os cabos aqui. Mas não tem segredo, tá? Eu já estou mostrando, mas aí é a parte elétrica. Então... Lá está as conexões aqui dentro. É só se abrir e lá tem o... Esse motor daqui é bom que ele tem a hacha e alta, tá? Se estiver puxando muito, estiver muito forte, você lisa num fio no meio e vai ficar menos. Tá bom? Então, quando ela estiver funcionando, vai ficar vindo o vídeo. Tá bom, pessoal? Esse aqui é a saída dos outros. Esse é do motor. Esse aqui, ó. O motor é para aqui, ó. Para esse salão, tá? Esse aqui, ó. O motor vai fazer... Esses dois... Esses dois bocals aqui, ó. Vendo, ó. Esses dois que vai puxar. Ó. Deixei até aberto aqui, ó. Para finalizar, né? E o outro vai ser... Esse outro motor vai ser para esse salão aqui, ó. Deixa eu ver. Esse outro motor é para aqui, ó. Eu tenho uma saída de ar aqui e tem outra saída de ar... Aqui na... 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 Na saída de... Dos pratos, tá? Então, aqui é a cozinha, onde saem os pratos. Aqui eu tenho outro, tá? Então, fiz aí um esquema aí, que aí tá difícil. Mas nada é difícil para a gente, a gente faz, tá? O trabalho mesmo. Então, eu vou ligar esse para aquele e vai sair lá onde você viu o motor. Onde você está lá em busca. Tá bom, pessoal? Não se inscreva aí no canal do Tidão, ó. Dá aquele like lá pro Tidão. Não se esqueça de... Ativar o sininho, pra você ficar sabendo que eu te dou o próximo vídeo. E é isso aí, pessoal. Vamos em frente aí. Muitas coisas eu vou te dar o like passar para vocês, tá? E tudo que te dão fazer, te dão mostra, tá bom, pessoal? Fica com Deus. Um abraço no coração de todos. Valeu, pessoal. Finalizando um vídeo que eu vi o motor dessa parte desse salão, tá? Já tá funcionando o motor. É leito, você não sente coisa nenhuma. Não sente nada. Tá? Ó como é que tá bom, pessoal. Tem que ficar assim, ó. Ó. Aí, ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Fechadinho, ó. Tá? Então, aqui tem um fluxo de ar aqui, pessoal. Se eu querer fechar aqui, ó. Esses temas, se eu quiser abrir mais, ó. Se eu querer fechar, tá? Porque, como tem ar condicionado, não pode puxar muito o ar, tá? O ar frio. É puxar só o ar quente que circula aqui dentro do salão. Ele é pra puxar o cheiro da gordura, o vapor, tá? Que vem da cozinha. Então, ele vai puxar, entendeu? E não... Aqui é pra regular, pra não puxar o ar condicionado. Não puxa tudo frio. É pra puxar só o vapor. Então, ele tá aí, ó. Funcionando. O outro lado também já tá funcionando. Eu vou pular pra vocês verem, entendeu? Esse tá funcionando. Tem que funcionar assim, tá? Aqui tem duas saídas de ar. Tá? Puxar o ar, né? Essa saída faz o seu ar. O ar quente. O vapor. Tá? Vamos ver aqui. Vamos ver se esse aqui também tá funcionando. Tá? Vai precisar chamar o Tidão aí, hein? Tidão tá aqui, ó. O Moema. Tá? A área nobre aqui, ó. São Paulo, ó. Aí, pessoal, ó. Ó. Ó como tá legal, ó. 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 Aí, ó. Tá puxando o ar, ó. Tá? Então, isso aqui vai tirar o ar quente, ó. Tá? Aí, ó. É só tirar. Se tiver muito, muito, puxando muito, você regula aqui a peça. Mesmo sistema do outro. Entendeu? E essa peça aqui também sai pra limpeza, pessoal. É só que é só desonciar. Entendeu aí, ó. Ó. Tá bom? Não se esqueça de inscrever no canal do Tidão, aí, pessoal. E dar aquele like que a gente dá lá. E não esqueça de ativar o sininho pra quando a gente fazer um vídeo bom, mandar pra vocês. Tá bom? Fique com Deus. Que Deus abençoe todos. Tá bom? E um abraço pra aquele pessoal lá da Bahia, ó. Eu estive na Bahia esse dia. Fique legal lá na Bahia. Curte muito. Tá bom, pessoal? Fica com Deus.